Boa tarde Boa tarde Boa tarde Beleza Bom, bom passeizinho Vai indo aqui da nossa cidade Uberlândia Bom passeizinho ali em Campina Verde Aquilo é 30km só Já está meio tarde Vamos mostrar nosso povo aí Pra frente E Vamos lá então Com a frente de Deus E aí pessoal Correção aqui Uma alegria que está em 150km Aqui lá, vamos lá Com a frente de Deus Vai estar em 100km Vamos lá mesmo que ele está lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí pessoal Chegando aqui no Prata Aqui a BR 153 Aqui a direita vai pra Tumbiara, Goiânia Aqui já faz o retorno Pra ir pra Campina Verde Aqui vai pra O estado de São Paulo O estado de São Paulo O estado de São Paulo E agora a gente entra Aqui a entrada lá Pro Prata Cidade Prata Aqui já é pra ir Meio por fora Pra ir pra Campina Verde O estado de São Paulo Em E aí pessoal, já estamos aqui no destino da Prima Verde Vim aqui nesse lugar, tá? Comprar Agora a gente vai na fazenda pertinho dos parentes Um quadro ali que eu tô lá na roça Então tá, tchau vocês Obrigado, viu?